Em muitas partes do mundo, as doenças transmitidas por mosquitos continuam a ser uma ameaça. A nossa equipa fez uma ronda em alguns bairros da cidade da praia para saber que métodos utilizam para combater o mosquito. São muitas as técnicas que as pessoas estão a adotar em suas residências e até mesmo nas ruas para contribuir na luta contra os mosquitos. Alguns desses métodos são prioritários como destacam os nossos entrevistados. Paulo Mendes acredita que esta luta é antiga, mas que é preciso maior adição por parte das pessoas, sem descartar o papel das autoridades competentes neste combate. Um tacho é meio que esse problema que já é antigo, mas ali tem que ter uma envolvência de nós tudo, enquanto cidadãos e moradores, e no pôde também fazemos parte, de que deixe a água acumulada, e mesmo que as águas, às vezes, que algumas casas atendem dentro de um bidón, que é importante, ou seja, que é fundamental que individualmente o não fazem, mas também que responsabiliza aquilo que é o papel de governo local e também de governo central, no sentido de potencia e fazer mais limpeza, vai que ele vale até que fique ali perto, ali para lá, e mesmo para ali, para tentar diminuir a hipótese de ter concentração de mosquitos, em nome de um sudo público apenas no setor. A sensibilização e a responsabilidade pessoal desempenhará um papel crucial nesta luta. De acordo com Éder da Moura, muitas vezes, os munícipes não cumprem com os seus deveres cívicos, por isso faz um apelo para que todos se unam nesta causa. Ressalta Paulo Mendes que a responsabilidade não recai somente sobre as autoridades competentes, mas também sobre todos os cidadãos, porque esta é uma luta coletiva. A mentalidade é uma noção que faz, às vezes, que a luta tem um modo de responsabilização individual, naquele sentido, é passado, é resolvo, e coisas é que assim, a mentalidade é uma noção, se a luta é um problema, o problema é de atingir o nosso sudo, a mentalidade é um esforço, é uma luta quase que permanente, acho que a luta perde um bocado, aquela consciência também coletiva. É de realizar que, durante a reportagem de Pramos, acúmulo significativo de água e presença de lixo em vários locais, cenários que contribuem para a proliferação dos mosquitos.